Em 2 de outubro de 1914, Jônatas Pedrosa elevou o pequeno povoado de Porto Velho à categoria de município. A medida foi necessária ante o desenvolvimento da região ocasionado pela construção da ferrovia Madeira Mamoré, que trouxe para cá pessoas de várias partes do mundo no começo do século XX. Márcio Souza e o Hardman falam de mais de 50 nacionalidades. Manoel Rodrigues Ferreira fala de 53 nacionalidades de trabalhadores aqui. O que, de qualquer forma, nos mostra que era uma empreitada cosmopolita. A propaganda capitalista da época era altamente enganosa. Então, os trabalhadores vinham iludidos por uma propaganda e se deparavam com uma realidade altamente adversa. Há diversidades que foram superadas. Por volta de 1912, a cidade tinha água encanada, energia elétrica, fábrica de gelo, telégrafo sem fio e o Hospital da Candelária tinha 300 leitos, além de dois jornais publicados em inglês, o The Porto Velho Times e o Porto Velho Courier. O 2 de outubro vai marcar a criação desse município para enfrentar o domínio americano. Desse lado, se celebrava a independência no dia 4 de julho e do lado de lá, dia 7 de setembro. Então, havia esse confronto, esses conflitos entre o primeiro prefeito, Major Guapindaia e também o diretor da Estrada de Ferro. Em 1943, Getúlio Vargas criou o território federal do Guaporé com áreas desmembradas do Mato Grosso e do Amazonas. Em 22 de dezembro de 1981, João Batista Figueiredo criou o Estado de Rondônia, mantendo Porto Velho como a capital do novo Estado. Figueiredo em visita a Porto Velho foi recebido por Jorge Teixeira e uma multidão de pessoas. Entre várias instalações visitadas, o Parque Madeira Mamoré e o Hospital de Base foram duas delas. Com 103 anos de existência, hoje a capital de Rondônia conta com uma população estimada de 519.436 habitantes e se destaca pela miscigenação de povos e desenvolvimento econômico, que faz daqui uma terra de oportunidades. Uma cidade amazônica, ainda tem um traço, vamos dizer assim, bem grande, caboclo, mas vira também uma cidade com pitadas sulistas. Esta é a Porto Velho de todos, cuja história se resume em duas estrofes do hino do município. Nascente ao calor das oficinas do Parque da Madeira Mamoré, pela forja dos bravos pioneiros, imbuídos de coragem e de fé. És a cabeça do Estado vibrante, és o instrumento que energia gera para a faina dos novos operários, os arquitetos de uma nova era. Legenda Adriana Zanotto